À medida que você continua a evoluir e quer expandir sua vida para refletir sua mais elevada expressão de si mesmo, suas técnicas de manifestação também devem evoluir. Isso requer mudar da manifestação 3D, imaginando o que você quer criar e segurando essa visão, sentimento, muito especificamente, até você atraí-la através da lei da atração. Para a cocriação, permitindo que o universo traga para sua consciência novas possibilidades que você nem imagina. Embora não haja nada de errado com qualquer método, a manifestação em 3D pode ser limitante, pois só cria através do que você acha que é possível, em vez do que é realmente possível e que você não está ciente do seu ponto de vista. Ela mantém você jogando dentro do pool de potenciais que já são conhecidos. Se trata da manifestação através da mente versus a manifestação através do coração. Queridos, vocês são pioneiros e expansores. Esses papéis exigem confiança, confie em um universo que o adora, confie em seu eu superior, confie em seus guias e ajudantes, confie na capacidade de seu ser humano de navegar sua expressão da vida através do conhecimento de seu coração e do oceano de sua alma. As grandes e belas expressões da vida que estão esperando por você para descobri-las não podem ser encontradas dentro do que você já experimentou. Se elas pudessem, você já estaria vivendo-as. Elas exigem que se avance bravamente para o desconhecido e esteja disposto a abraçar a magia, o poder e a maravilha da cocriação. É permitir que o universo lhe mostre quão precioso, amado, valorizado e guiado você é como uma parte amada do todo. Então, deixe sua resistência de lado, experimente, amplie sua rede, confie, esteja disposto a ser surpreendido. Comece a ver o desconhecido não como algo a temer, mas sim como um espaço com um tesouro ilimitado a ser descoberto. Este é o lugar onde sua maior alegria, serviço e satisfação serão encontrados, pois é onde suas expressões mais elevadas da vida estão esperando para começar a revelarem-se para você. Compartilhado por Silvana e Cristina, Arcanjo, Gabriel, beijos de luz!